O novo filme do super-herói The Flash chega aos cinemas do país no dia 15 de junho. O diretor, o argentino Andy Muschietti, esteve em São Paulo nesta semana e deixou sua marca num lugar icônico da capital. O que acontece quando o homem mais rápido do mundo decide voltar no tempo? Eu completamente rompí o universo. Só vendo o filme que traz personagens da DC Comics no chamado Multiverso pra saber o final dessa história. E se um The Flash já é garantia de bons momentos na telona, imagine dois. Eles prometem drama e diversão em dose dupla. O mais novo longa demorou anos pra sair do papel e traz uma legião de super-heróis. Tem a Supergirl e dois atores interpretando Batman em diferentes universos. Ben Affleck, nos dias de hoje, e a volta emocionante de Michael Keaton, que interpretou o herói em 1989 e 1992. O SBT já conferiu o filme que estreia por aqui nas salas de todo o país no dia 15 de junho e aproveitou a visita do diretor Andy Muschietti, que está promovendo o filme na América Latina. O Andy é argentino e é conhecido por dirigir a franquia It, A Coisa. Andy, o que brasileiro público... Eu pergunto o que podemos esperar do filme. The Flash. Well, I don't want to spoil too much. Andy me diz que não quer estragar a surpresa, mas que é uma grande aventura sobre relações humanas e que, por isso, os brasileiros vão gostar. I'll enjoy this much. O diretor deixou sua marca no Beco do Batman, ponto turístico icônico de São Paulo, onde ajudou um artista plástico a finalizar este grafite para promover o longa. Eu podia assistir o filme antes, a gente desenvolveu a arte e, cara, assinar isso com o diretor foi uma coisa, assim, incrível. Uma novidade é que os amantes da franquia vão se ver representados no novo filme. Um ator brasileiro está no papel de um dos amigos do personagem principal. Foi muito divertido o Andy, me deu um monte de liberdade de fazer tudo o que eu queria fazer, improvisar. E como todo bom enredo de Hollywood, não pode faltar uma polêmica. O protagonista, Ezra Miller, se envolveu num caso de roubo e assédio e, por isso, não deve participar da divulgação do longa. O ator está em tratamento psicológico e o diretor disse apoiar a recuperação dele. O cineasta argentino promete trazer uma experiência inédita em sua estreia no universo da DC. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.